Olá amigos do canal Elétrica e Sia Aqui quem fala é o Alex Lima Estou aqui hoje para fazer o Jabá da Eletrônica Nossa quinta-feira geralmente eu trago uma super dica Para a eletrônica, para os nossos alunos do curso de eletrônica E também para a galera que nos acompanha aqui no Youtube E a pedido aí de um dos nossos assinantes, se eu não me engano Foi o Rafael, legal? O Rafael que mora no estado do Espírito Santo Ele me pediu para fazer uma explicação prática Dos transistores como amplificadores de sinais, legal? Eu achei muito interessante essa explicação Achei legal, achei muito bom para trazer aqui para o nosso canal E para fazer o Jabá, a divulgação do nosso curso Legal? Mas sabemos que os transistores, eles podem ser atuados Pode ser utilizado como chave, que é a grande maioria Ou simplesmente amplificadores de sinal Você tem um sinal pequeno na entrada Depois você vai ter um sinal ampliado na saída Um sinal baixo na entrada E depois você terá um sinal amplificado na saída E eu vou explicar para vocês na prática como que isso acontece Legal? Antes eu quero deixar aqui o izinho para vocês Do nosso curso de eletrônica básica Um curso para quem está realmente querendo aprender A base da eletrônica O conceito primário da eletrônica Os primeiros passos que são importantíssimos Sobre como é formada a corrente elétrica Como que a eletricidade existe Legal? Depois disso nós vamos conhecer cada componente Como cada componente funciona E assim sucessivamente O nosso curso é bem técnico Legal? Bem técnico Mas com muitas práticas na bancada Como nesse vídeo aí de hoje Nessa aulinha de hoje Legal? Então vá lá Venha se matricular no nosso curso Venha fazer parte da nossa equipe aí de colaboradores Beleza, gente? Vou pegar a câmera Vamos começar a analisar isso daqui Vamos ver como funciona Como que é na prática os transistores Como amplificadores de sinal Vamos lá? Então beleza, pessoal? Aqui estou na nossa bancada Super legal Vamos ajustar aqui a câmera Para que nós possamos ter uma visão Eu elaborei esse circuitinho aqui Que é um amplificador qualquer Deixa eu aumentar o zoom aqui Para a gente poder entender Tá? Esse circuitinho aqui bem rapidinho Nós temos um transistor Qualquer NPN Legal? Eu coloquei na saída Um capacitor de acoplamento E na entrada a mesma coisa Um outro capacitor de acoplamento E esse aqui Na base Para o negativo Um capacitor de desacoplamento Eu teria que fazer um outro vídeo Explicando sobre os capacitores de acoplamento E capacitores de desacoplamento Tá? Pode ser que na próxima semana Eu trago essa explicação Então esses dois transistores O limitador de corrente No meu coletor E o meu polarizador Na minha base Um de 1K e o de 300 Eles foram calculados Baseado No beta Do transistor Tá? Não é o caso agora Seria O cálculo para isso Seria um estudo aplicado Não é o caso do nosso curso Que é um curso básico Então isso aqui Não é colocado de qualquer maneira Tem um cálculo É um cálculo baseado Como já falei No beta No ganho do transistor Legal? Então nós sabemos Através disso daqui E nós vamos colocar aqui Na entrada Olha Vamos lá Deixa eu dar um zoom Melhor É um sinal maior Nós vamos colocar aqui na entrada Um sinal De um tamanho Um sinal qualquer Um gerador de sinal Que eu tenho aqui Um sinal qualquer Vai chegar na minha entrada Aqui Certo? E ao passar Esse macenoide Um sinal alternado o capacitor deixa passar mas um sinal contínuo como é da minha corrente elétrica dos 12 volts ele não deixa passar ou seja, quando o sinal elétrico quando a minha corrente elétrica chegar aqui na minha base ela não vai conseguir ir pelo sentido contrário porque o meu capacitor de acoplamento não vai deixar porque se trata de uma corrente contínua mas um sinal alternado um pulso alternado um pulso aqui ele vai deixar passar ou seja, eu só vou permitir que passe esse sinal e não voltando corrente para o circuito anterior vai chegar aqui no meu transistor que vai fazer a tarefa de ampliar o sinal aqui eu também estou tendo uma corrente elétrica contínua dos meus 12 volts que vai passar por esse resistor quando o sinal que já está ampliado para chegar aqui só vai passar esse sinal ampliado aqui eu não vou permitir que a corrente elétrica a corrente contínua entre junto porque o capacitor não deixa passar a corrente contínua só o sinal que é o sinal alternado ok gente? então é bem simples nós vamos depois ajudar um pouco mais sobre isso então nós vamos ver exatamente isso acontecer aqui tá? esse capacitor aqui é um capacitor de desacoplamento que é o contrário desses dois ele vai simplesmente desviar sinais que eu não quero eu não quero que sinais que vai vir aqui nesse sinalzinho pequeno sujeira, distorções vai ser desviada por esse capacitor de desacoplamento e vai jogar para o meu negativo minha massa, meu terra, meu GND ok? e dessa forma nós vamos ter então um sinal ampliado simples, simples, tá legal? e ele já está montado aqui vamos para o nosso circuito que aqui já está tá? nós vamos também ter que olhar o aciloscópico que está aqui instalado então deixa eu dar um zoom aqui no meu circuito então vamos lá, olha eu tenho esse fio aqui vocês estão vendo aí um fio laranja e branco que é um sinal né? da minha um sinal qualquer não importa da onde está vindo um sinal né? poderia ser um sinal de áudio? poderia mas no caso não é um sinal de áudio é um sinal alternado qualquer que está entrando nesse ponto aqui do meu circuito que é a minha entrada tá? aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, olha tá? ele está chegando aqui e nesse capacitor aqui a saída é aqui tá? saída nesse ponto aqui e entrada nesse ponto aqui entrada saída legal? e nós temos, olha lá o meu osciloscópico que eu vou ter que corrigir lá quando eu for posicionar lá eu vou corrigir tá? o sinal aqui isso eu vou colocar a ponteira na minha entrada aqui, olha coloquei e nós temos lá no osciloscópio se vocês observarem eu tenho lá deixa eu só ajustar a câmera deixa eu posicionar aqui chegando aqui, olha na minha entrada, né? e eu pra mim poder ver esse sinal maior eu teria que dar uma amplificada ou aumentar a tensão eu estou ali com 2 volts, né? beleza nós vamos deixar pequenininho com os mesmos 2 volts nós temos um sinal bem pequenininho legal? agora eu vou novamente lá eu vou pegar a ponteira perdão estou meio com dificuldade aqui e vou botar na saída ao colocar na saída olha lá como é que ficou agora olha o sinal foi completamente amplificado totalmente amplificado legal, gente? é exatamente isso deixa eu só estou com uma dificuldade se a gente tem noção de manusear a câmera então nós temos lá o sinal amplificado sendo que eu tenho aqui olha o sinal ali na saída e aquilo lá daquela forma amplificado legal? se eu mudar novamente vamos pra lá botei na entrada tá ali, olha na entrada nós vamos ter um sinal muito pequenininho simples dessa forma o circuito aqui é um circuito simples também tá? circuito bem simples tá aí dessa forma nós conseguimos enxergar na prática como funciona os amplificadores de sinal eu tenho um sinal pequeno e na saída eu tenho um sinal muito maior amplificado ok? pessoal vocês podem botar isso na protoboard de vocês esse circuitinho fazer teste também e ir treinando ok? essa é uma das funções talvez uma das principais funções dos amplificadores né? dos transistores que é usado como amplificador de sinal que talvez seja uma das principais funções aí dos dos transistores que é amplificar sinal usado muito muito em amplificadores de áudio tá? nesse caso aqui esse sinal aqui que foi amplificado ele tá cheio de distorções pra áudio isso aqui não serviria teria que refazer os cálculos aí pra gente poder ter aí uma uma um sinal mais limpo legal? é só mesmo o sinal que eu coloquei ali olha lá um sinal pequeno e na saída nós temos um sinal bem ampliado como vocês estão vendo lá legal? então assim é só mesmo pra gente entender como que isso funciona e mais nada legal? vou deixar de novo aí o izinho na tela para que vocês possam estar se matriculando em nosso curso ter o conhecimento de cada informação semelhante a essa nossos aulas são muito práticas como vocês estão vendo aí legal? isso tudo em ordem tá? é uma etapa complementando a outra nunca as informações para aprender eletrônica você pode é ter informações informações em ordem fora da ordem existe uma ordem que você deve seguir para que uma informação complemente a outra é assim eu trabalho e tenho tido bastante sucesso com os nossos alunos aí que tem aí participado e já tem aí começado aí a sua vida aí como robista até mesmo como profissional beleza gente? semana que vem estaria aqui com mais uma super dica e amanhã mais um projetinho dos 50 circuitos para os iniciantes da eletrônica legal? então até amanhã até lá tchau tchau um forte abraço tchau 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 tchau